A Comissão de Finanças e Tributação promoveu um debate sobre o projeto de lei que trata sobre a permanência e obrigatoriedade do fisioterapeuta em UTIs adulto, neonatal e pediátrico. A matéria gerou divergência. O deputado Bruno Souza apresentou um voto vista rejeitando a aprovação da proposta. Meu voto é pela inadmissibilidade, porque nós estamos aqui prejudicando, estamos dificultando, estamos tornando ainda mais insustentável as UTIs dos hospitais filantrópicos. Nós estamos dando aqui mais um golpe nos hospitais filantrópicos. Meu voto é pela inadmissibilidade da matéria. Mas o relator do texto, o deputado Marcos Vieira, manteve seu voto pela aprovação e foi seguido pela maioria. Quero esclarecer a vossa excelência que o meu parecer de voto, eu tratei da questão financeira. Eu não tratei da questão de hora, carga de trabalho, enfim, sou competente de outras comissões. Mas mantenho o meu voto. Em seguida, os deputados debateram e aprovaram o projeto que estadualiza a Estrada dos Tropeiros, que liga o município de Leoberto Leal à BR-282. A estadualização desse trecho, que é conhecido, acredito, pela maioria dos deputados, é de suma importância, porque trata-se de um corredor e que precisa de uma atenção, criando uma ligação mais rápida, inclusive, com o Alto Vale do Itajaí. Obrigado. 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 Obrigado.